Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E grisada nesse vídeo, como sempre, né, vou falar algumas novidades e notícias super interessantes aí do Fortnite Battle Royale. Bom, hoje de manhã lançou a atualização de conteúdo do patch 10.0 no jogo e no Battle Royale chegou basicamente a nova sniper automática e a nova cidade torta, que é a cidade com o tema de Velho Oeste, lá em Torres Neu. E essa cidade já está gerando uma grande polêmica na comunidade do jogo, mais à frente eu vou falar sobre isso, ok? Para começar, eu quero falar das skins que lançaram ontem na loja de itens. Ontem lançou um par de skins da categoria rara. A mulher se chama Rio Grande, que essa skin é bem bacana, uma skin simples, mas muito bonita, e ela tem dois estilos, o estilo com chapéu e o estilo sem chapéu. E a skin do homem se chama Fronteira, que é a mesma coisa, ele tem dois estilos, o estilo com chapéu e sem chapéu. E olhem só que coincidência, a picareta desse conjunto é uma picareta rara chamada Chifrareta. E logo ontem eu fiz um vídeo falando sobre ela, que ela tinha sido removida dentro dos arquivos na atualização dessa temporada X. E de fato, ela foi removida. E olhem só, ela já tinha sido vazada há muito tempo atrás, ainda lá na sexta temporada, e logo ontem que eu falei sobre ela que ela tinha sido removida, ela foi lançada no jogo. Realmente foi muita coincidência. Então já sabemos uma coisa, se algum item for removido dentro dos arquivos, é fato que em breve ele será lançado no jogo, né? E bom, um dos outros assuntos que eu separei aqui, como eu acabei de falar, é sobre a polêmica da cidade torta que foi adicionada hoje no mapa do Fortnite e Battle Royale. Bom, eu falei sobre essa cidade já recentemente aqui no canal, né? Que ela é uma cidade com tema de Velho Oeste lá em Torres Deu. E realmente é uma cidade com esse tema, e ela tem uma cúpula ao redor, né? Que eu também falei aqui no canal recentemente. E dentro dessa cúpula que fica a cidade, você não pode construir. E aí que tá o problema, né? A grande polêmica dessa nova cidade. Porque é a construção, claro que é o diferencial do Fortnite. Uma coisa que muita gente gosta é construir no jogo. E quando eu falei aqui no canal dois dias atrás que a cidade poderia não ter a construção habilitada, eu até comentei que ia ser uma parada muito polêmica se de fato fosse colocada no jogo, e realmente foi hoje. E não foi diferente, tá gerando muita polêmica aí na comunidade do jogo. Mas tem uma coisa, eu acho que tá gerando grande polêmica. Porque hoje na atualização, o robô não foi nerfado e nem removido. Uma coisa que a galera tá esperando muito é que na atualização dessa semana o robô fosse modificado alguma coisa, pelo menos, já que a galera tá reclamando muito dele nessa última semana. Ontem eu até fiz uma enquete no meu Twitter com as seguintes opções. A primeira, remover o robô. A segunda, somente nerfar o robô. Ou a terceira, manter o robô igual. E aí a enquete teve mais de 1.500 votos, ou seja, já dá pra ter uma noção aí da opinião geral da comunidade. 64% votou para remover o robô, 30% somente nerfar, e 6% pra manter o robô igual. Então de fato, a maior parte da comunidade quer que o robô seja removido por completo do jogo. E isso não aconteceu na atualização de hoje. Na verdade, o robô nem foi nerfado. Então acho que por conta dessa frustração de não ter modificado o robô, e mais agora essa nova cidade torta, você não conseguir construir dentro dela, a galera tá reclamando demais aí a decisão por parte da Epic Games. Principalmente jogadores de partidas competitivas. Porque, manos, o robô e mais uma cidade sem construir no modo competitivo, muda demais de fato aí, digamos que, o modo jogo da galera pro player. Conferem só esse clipe que eu achei na internet muito interessante, de um cara que tava jogando no final de uma partida mais competitiva, tinha mais de 40 jogadores vivos numa safe zone pequena, lá na cidade de Thor. Até claro, nenhum jogador podia construir dentro dela. E olhem só como é que ficou o final dessa partida. Virou uma chacina em poucos minutos. Conferem só. Não, ele não Saw. Eu não tenho a binção Eu não tenho a binção Não, eu não tenho a binção Como deu pra perceber, em poucos segundos muitos jogadores morreram justamente, é claro, pelo fato de você não poder construir dentro da cidade, então o pessoal teve que abusar na base do tiro no final da partida, né? Por isso, se você joga muito modo arena e partidas competitivas, fique esperto, porque se na sua partida se refisone no final dela, fechar lá em Cidade Torta, você não vai poder construir e vai ser muito frenético, muito diferente, como deu pra notar nesse vídeo. E, mano, eu percebi que muita gente não gostou da mudança feita na atualização de hoje em relação à Cidade Torta, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito disso. Se você gostou, no caso, do design da cidade, no tema de Velho Oeste, e se você gostou ou não da novidade em que você não pode construir forma lateral dentro aí dessa nova cidade do jogo, com certeza é um outro assunto polêmico, né, sendo muito comentado aí na comunidade do Fortnite. Mesmo assim, o pessoal já descobriu um bug em que você consegue construir dentro da cidade, exatamente. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra perceber, fazer esse bug é muito simples. É só você construir um chão na divisa da cúpula, você editar o chão, e você entra na cidade sem o traje exclusivo do tema de Velho Oeste, e consegue construir dentro dela bem de boinhas, sem nenhum problema. Mas eu não recomendo você fazer isso, porque esse bug, com certeza, será corrigido super em breve. Eu acho melhor você praticar dentro da cidade, sem construção, sem material, digamos que já é ficando melhor nesse novo estilo de jogo, dentro dessa nova cidade adicionada hoje, chamada Cidade Torta. Então essa novidade de você não poder construir dentro da cidade já é uma grande polêmica aí na comunidade do jogo, mas eu ainda acho que esse estresse no geral da comunidade é por conta do robô. Ele foi lançado semana passada, desde então muita gente pede que ele seja nerfado até mesmo removido do jogo. E até hoje, a Epic Games não se pronunciou a respeito disso. Eu acho que agora estamos entrando numa semana crítica do Fortnite, a Epic Games sim tem que falar alguma coisa a respeito do robô, se eles vão nerfar ou remover ele até semana que vem. Eu espero que de fato eles falam a opinião deles a respeito desse assunto, por enquanto felizmente eles não falaram nada sobre, mas é claro, se tiver outra novidade eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mas bom rapaziada, agora trocando de assunto, eu quero falar sobre um item misterioso aí lançado nessa temporada. Todo mundo sabe que nessa Season eles adicionaram vários desafios diferenciados, e os desafios que tem a ver com a história dessa temporada X são chamados desafios ponto zero, que são esses desafios aqui. E completando eles você libera algumas recompensas gratuitas na sua conta. E eu quero falar dessa recompensa, que é uma tela de carregamento incomum chamada Vô Crepuscular. Ali diz o seguinte, presta atenção, conclua desafios para receber o item de recompensa, apenas um desafio do ponto zero você libera essa tela de carregamento na sua conta. Ok, mas presta atenção, se você for lá no page de batalha, na opção de ver detalhes dos itens, você encontra essa tela de carregamento e lá diz o seguinte, conclua todos os 5 desafios dos desafios ponto zero para aprimoramento. Manos, que detalhe interessante é esse, porque lá diz para você completar apenas um que você libera a tela de carregamento. Mas completando os 5, você libera um aprimoramento da tela, ou seja, ela vai mudar, tá ligado? E manos, isso é uma parada bem interessante que a galera percebeu, porque se a gente olhar bem, o último desafio do ponto zero, ele diz o seguinte, a ser revelada. Ou seja, com certeza, eu acho que tem relação com essa tela de carregamento chamada Vô Crepuscular. É claro que nada disso por enquanto é confirmado, é apenas um detalhe que eu achei interessante e misterioso para mostrar aqui para vocês. Quem sabe essa tela de carregamento tem algum segredo, indica alguma coisa, né, aí do futuro da história da temporada do jogo. E bom, outro assunto muito interessante é sobre um vazamento que indica futuros locais no mapa. Todo mundo já está ciente, eu acho, que nessa temporada muitos locais vão mudar. Tudo indica que locais antigos vão voltar no mapa ao longo dessa temporada X. Pois bem, eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, mas ontem alguns leaks encontraram dentro dos arquivos desafios das últimas semanas que mostram locais no mapa nessa temporada. E os desafios mostram locais chamados Lamaçal Nebuloso, Terras Anárquicas, Bobinas Treiçoeiras, Bosse Gruduroso, também tem desafios que mostram Cidade dos Tomates e Fábrica de Descargas. Então, manos, esses seis locais podem voltar até o final dessa temporada no mapa do jogo. Mas vale deixar bem claro que eles foram encontrados em desafios vazados. E quando se tratam de desafios, muitos deles são alterados no dia do lançamento. Por isso que eu não tenho como confirmar pra vocês que só por conta dos desafios vazados, esses seis locais vão voltar ao longo aí das próximas semanas do jogo. Mesmo assim, é um detalhe bem interessante que eu queria falar aqui nesse vídeo. Então, comenta aí qual desses locais você mais aguarda pra voltar no jogo. Lamaçal Nebuloso, lá perto do Parede das Palmeiras? Terras Anárquicas, lá no norte do mapa, na Praia da Preguiça? Esse eu achei interessante, porque não vai voltar pelo jeito Prado da Preguiça, né? Que é um local, acho que até a galera preferia ainda mais do que Terras Anárquicas. E também Bobinas Treiçoeiras, que foi o local removido por conta do bairro ainda lá na sexta temporada, se não me engano. Tem Boss Gorduroso também ali no Lago Congelado, um local muito aguardado por muita gente, inclusive eu. Enfim, comenta aí qual local do mapa você mais aguarda voltar no jogo durante essa temporada X. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você achou da cidade adicionada hoje. Se você gostou da novidade, em que você não consegue construir dentro dela, nem formar material. Se você acha isso interessante pro jogo ou não. E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada. E vai estar me ajudando demais. E mande esse vídeo pros seus amigos que adoram saber das novidades. E também pro amigo seu que adora um dos locais que eu acabei de citar, que podem estar voltando aí durante essa temporada do jogo. Então é isso, manda aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.